A seleção brasileira é cercada pela multidão. O juiz Glockner não quer saber dela. O rei Pelé e sua corte. Tostão. Primeiro é abraçado. Depois é despido em campo por torcedores em busca de souvenirs. Pelé é carregado. Ele também já perdeu a camisa. O árbitro e os bandeirinhas trocam cumprimentos. Tostão e Félix emocionados. Uma emoção que é fruto da tensão, lágrimas de alívio. Rivelino está aí no meio, contundido, recebendo o tratamento. Mesmo assim, os torcedores se amontou. Para a torcida, esses homens não são mais mortais. Eles são deuses. O rei Pelé continua sendo carregado. Jairzinho é carregado também. 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 E aí